Fala, gorizada! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer pra você mais uma atualização da direção elétrica do nosso coleta, que eu vi que muita gente tá perguntando se tá de buenas, se não tá. E eu vou mostrar pra você hoje como que tá a situação da nossa direção elétrica, tá? E a situação da nossa direção elétrica é decepcional, sem problema nenhum, tá? Então, assim, muita gente tá perguntando como é que tá, como é que não tá, se deu certo, não deu. Deu certo, tá? Ela continua no carro. Deixa eu mostrar pra você, ver se eu consigo mostrar pra você aqui, porque tá escuro, ó. Só um minuto. Ó, tá aqui no meio da bagunça, ó, o motor da direção elétrica tá aqui ainda, ó. Tá aqui o motor da direção elétrica, tá? Só que a gente vai ter uma atualização aqui, tá? É, tá aqui, ó, vou até mostrar pra você, ó. Nem liguei o carro hoje, ó. Nem liguei o carro hoje ainda. Deixa eu abaixar o volume aqui, né? Por não da Copyright. Mas, tá aqui, vai ter atualização, tá? A direção já iniciou, certeza, tá? A direção já iniciou, ó. Já tá iniciada, ó. Ó, só pra você ver, ó. Ó. Tá iniciada, ó. Tá iniciada. Normal. Ela tá funcionando corretamente, tá? Só que, ó, só pra você ver, ó. Com a mãozinha aqui, ó. Agora deixa eu desligar aqui, ó. Deixa ela desarmar. Desarmou, ó. Ó. Já. Não tem a mesma facilidade, tá? Então, é. Ela tá aqui. Tá funcionando, tá? Porém, a gente vai ter algumas atualizações nessa direção. Por quê? Tá? Porque eu tô com um pensamento. Eu tô com um projeto muito massa pra trazer pra esse carro aqui. Ainda não vou trazer pra você, falar pra você, na verdade, o que que é. Mas eu tô com um plano de trazer um projeto muito massa pra você nesse canal, tá? Principalmente nesse carro aqui. Então, o que que eu vou ser obrigado a fazer? Pra mim trazer esse projeto, eu não vou poder usar essa direção, tá? É, só vou falar isso pra você por enquanto, depois você vai entender. Eu não vou... Eu não sei pra quando vai vir esse projeto, mas eu não vou poder usar essa direção, tá? Mas, eu já vou, tipo... Eu já tô desenvolvendo o projeto pra gente colocar aqui nesse carro, tá? Vai ser um negócio muito bacana. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra ficar pronto, mas vai ser muito bacana. Infelizmente, ali, por conta de espaço, parte elétrica, não vai dar pra mim estar utilizando ainda a direção elétrica no Gol, aqui, geração 2. Por conta, ali, você vê do espaço, a elétrica que puxa do alternador. Mas tá funcionando, ó. Você vê quanto tempo que eu postei o vídeo até agora, tá aqui no carro e tá funcionando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar essa direção, tá? Infelizmente, a gente vai tirar essa direção elétrica. A gente vai tirar essa direção elétrica aqui, tá? Porque vai vir coisa melhor. Então, a gente, assim... A gente não pode se apegar às coisas, tá? Meu, é muito conforto, mas eu preciso de coisa melhor, tá? Preciso melhorar aqui algumas coisas aqui. Tá vendo uns projetos bacanas. Então, essa direção elétrica vai sair, tá? Talvez, depois, eu entro com uma hidráulica por conta do espaço, porque não vai mudar a parte ali da coluna. Não muda, praticamente, tá? É o mesmo sistema. Então, não me toma espaço e não me tem parte elétrica. Vai pesar um pouquinho no motor? Vai. Mas não vai fazer diferença pro que a gente vai fazer, tá? Eu já tô dando um spoiler, tá? Então, não vai dar diferença pro que a gente vai fazer. Então, essa direção vai sair. Ela tá funcionando certinho. 100%. Só tem aquele problema de não retornar, tá? Ela não retorna sozinho. Eu ouvi relatos aí também, já, de algumas pessoas que tem o Gol Direção 2 com direção hidráulica original, mesmo ali com o pivô curvo, que seria o pra direção hidráulica, eu ouvi as pessoas falando que ele também não retorna, tá? Sozinho. Que você tem que voltar ele manualmente, tá? Diferente desse aqui, quando é queixo duro, que é direção mecânica, quando você entra numa curva e você solta o volante, o próprio ângulo de cássere e o ângulo de câmbio faz com que o volante volte sozinho. Volte pra posição original zero, tá? Então, esses são os problemas que você enfrenta, tá? Mas, sim, é costume, tá? É muito costume. Mas, não é por causa disso que eu vou tirar, tá? Nem por causa de parte elétrica, nem por causa de problema, nem por causa de nada. Você lembra que eu fiz todas as fixações e ficaram ótimas. Você vê que não balança mais, agora ficou certinho. A primeira vez que eu instalei isso aqui, fazia um barulho lascado, porque rangia aqui a parte da chaparia. Eu cheguei a tirar a direção elétrica, eu tava quase desistindo. Mas, assim, depois eu pensei, pensei, parei pra pensar com calma. Consegui fazer os suportes, consegui fixar. É muito simples fazer, tá? Então, assim, a gente vai estar tirando ela porque muita coisa boa vai vir. Coisas novas vão vir pra esse carro aqui, pro canal, tá? Eu tenho um projeto novo aqui pro canal. Então, a gente vai tirar ela até por conta de espaço, elétrica, e é bom que a gente vai levantar uma verba, porque eu vou colocar isso aqui à venda, tá? Quem quiser essa direção elétrica pronta, é só vir, tipo, instalar a parte elétrica, é claro, e vai ter que fazer o recorte lá na... onde vai a coluna, igual eu mostrei, na chaparia. Tem que fazer o recorte, senão não entra, tá? Mas aí vai ser a adaptação de cada um. Mas, questão de cada um, quem tiver disposto, eu vou colocar pra ver nessa direção, tá? É muito mais barato que as direções do mercado aí, pode ter certeza, tá? Até porque a gente já levanta uma renda, e até porque também depois a gente vai aproveitar o espaço que precisa, tá? Mas funciona perfeito. Você acabou de ver aí que funciona, ó. Então, pra você ver, ó. 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 Aqui tá questão dura, ó. Agora, se você ligar elétrica, ó, elétrica é vida, ó. Liguei elétrica, ó. Ó. Já destravou na hora, ó. É muito diferente, tá? É gostoso, é gostoso demais, tá? É... Basta você querer fazer, e fazer do melhor jeito. Já vai tudo pronto, pra quem comprar. Vai com suportes de fixação, vai com chicotinho elétrico, vai falando cada ponto pra você onde vai ligar. Vou mandar tudo certinho, tá? Pra quem for adquirir, pode ter certeza que é mais barato aí que muita direção no mercado aí, que eu já vou falar pra você. Uma direção elétrica pronta pra esse carro aqui, pra você chegar, adaptar, fazer a apuração onde precisa, em torno de R$3.000, R$3.200 que eu achei, tá? Era prontinha. Aqui vai sair por menos da metade do preço. Pode ter certeza, tá? Mas, é só atualizando você. Funciona, dá certo. Quem quer fazer, tipo, quiser comprar por conta motor da direção elétrica aí, do Onix, ou até de outro carro que o pessoal usa muito do Etios, do Versa, do March, tá? Dá pra fazer, fica muito bom, tá? Dá trabalho, nada é fácil. Mas, tá? O que que acontece? A gente precisa evoluir, tá? Precisa fazer, desafiar nós mesmos, que nós conseguimos. Então, tipo assim, se você quer evoluir, colocar na cabeça que você vai fazer, você consegue, tá? A primeiro momento, eu tava com medo de fazer. Fiz, fiquei meio receioso, achei que não ia dar certo, tava pronto pra desistir. Parei, pensei, analisei, vi muitas dicas também, até aqui no YouTube, vi muitas coisas, muito que a gente fez, muita gente falou. Corri atrás de algumas informações, fui lá e fiz, tá? Então, tipo assim, se você quer, faz. Se o seu sonho tem uma direção leve no seu carro, faz. Faz que fica muito bom, tá? Só tô tirando mesmo porque eu vou precisar fazer um upgrade nesse carro aqui, tá? Projetos novos vão vir pro canal. E é preciso de espaço, e parte elétrica é um pouco mais livre. E, bom que eu vou levantar a verba pra continuar esse projeto, tá? E continuar o projeto aqui da... É, que a gente tem preparando, tá preparando, né, pra esse carro aqui. Então, é, só atualizando. Dá muito certo, fica muito bom, mas agora, se encerra o ciclo, tá? E o que eu tô pensando em fazer aqui no canal também, vão ser coisas assim. Fiz um projeto, montei um projeto, eu vou rodar algum tempo com um projeto, por exemplo, coisa que deve tá o quê? Três, quatro meses, alguma coisa assim. Muita gente aí prepara carro e rifa, tá? Mas, o que que eu, talvez eu faça daqui pra frente? É, eu faço algumas modificações, alguns upgrades, rodo, vou mostrar que deu certo, que funciona. Aí, depois de um tempo, eu tiro e disponibilizo não pra rifa, mas pra venda. Quem quiser comprar, compra, tá? Aí, seria muito bacana, porque daí, tipo, as pessoas teriam oportunidade de comprar muito abaixo do mercado pronto. E vendo que funciona realmente, vendo todo o processo, como foi feito, tem tudo aqui no canal, tá? Então, só atualizando você, a direção elétrica dá muito certo, fica muito bom a direção elétrica do Onix, tá? Tem esses poréns aí do volante não voltar, mas isso aí passa a desperceber a questão de costume, tá? Então, a gente vai tá tirando por esse motivo, tá? Mas, deu muito certo, o tempo que a gente rodou aqui é muito bom, faz muita diferença, tá, viu? É muito diferente mesmo, tá? Mas, a gente precisa, igual eu disse, evoluir e a gente precisa abrir mão de certas coisas pra poder evoluir, beleza? Então, quer acompanhar todos os próximos vídeos, quer acompanhar esse projeto aí? Tem projeto novo vindo aí? Então, clica na bolinha do lado e se inscreve no canal, que aqui, além de projetos, você vai ter muita dica e você vai dominar o teu Gol G2. Se você, somente se você quiser dominar o teu Gol G2, você clica aqui na bolinha e se inscreve pra você acompanhar esse conteúdo, beleza? Então, esse é o meu vídeo de hoje, enquanto não é o próximo vídeo, então, no próximo vídeo, falou e fui!